Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Governo Federal decidiu reduzir os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos e aposentados e pensionista do INSS. Vamos então saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que conversa com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, JP, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Leandro, mais uma vez, bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Olha, o empréstimo consignado, a gente lembra, é aquele empréstimo que o desconto da parcela é feito diretamente na folha de pagamento ou na folha de benefício do contratante, da pessoa que contratou esse empréstimo. E na avaliação do Governo Federal, essa redução nos juros do consignado de servidores públicos da União e de aposentados e pensionistas do INSS reflete, acompanha a queda da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que vem caindo nos últimos meses. E aí, na avaliação do Governo, vai permitir que muita gente, essa redução dos juros do consignado, vai permitir que muita gente troque dívidas mais caras com juros mais altos por dívidas mais baratas, que tem um custo menor, aliviando aí o orçamento das famílias e também estimulando a concessão de novos empréstimos, de novos empréstimos. Bom, então ficou assim, viu, Leandro? Para os servidores públicos da União, o teto, o limite dos juros do consignado, ele caiu de 34,5% ao ano para 29,8% ao ano. Ao mês, essa redução, ela foi de 2,5%, essa taxa foi de 2,5% ao mês para 2,2% ao mês, isso no caso dos servidores públicos da União. Já no caso dos aposentados e dos pensionistas do INSS, esse limite da cobrança de juros do empréstimo consignado, ele caiu de 32% ao ano para 28,9% ao ano e de 2,34% para 2,14% ao mês, isso lembrando no caso dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa medida, ela vai valer também para a cobrança do consignado no cartão de crédito, por meio do cartão de crédito, e aí, nesse caso, esse limite, ele foi de 48,7% ao ano para 43,6% ao ano, a taxa de juros cobrada no consignado por meio do cartão de crédito. Essa medida, ela já foi publicada no Diário Oficial da União, dessa sexta-feira, em uma portaria do Ministério do Planejamento. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, João Pedro, obrigado pelas suas informações. E olha, o índice de atividade econômica do Banco Central registrou queda de 0,26% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. Esse índice é uma espécie de prévia do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. E o governo tem adotado medidas para estimular a economia. Olha, o Conselho Monetário Nacional reduziu a taxa de juros de longo prazo, que é usada nos empréstimos do BNDES ao setor produtivo. A nova taxa, de 7% ao ano, vai valer de 1º de abril a 30 de junho de 2017. É o primeiro corte desde dezembro de 2012. Olha, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já se tratou com homeopatia ou acupuntura, também musicoterapia ou então meditação? Então, essas são terapias alternativas que estão sendo oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Agora são 19 procedimentos com o objetivo de potencializar o resultado dos tratamentos convencionais e mais ainda, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Não, nós não estamos num estúdio musical. Essa é a sala de musicoterapia do Hospital da Criança de Brasília. Quase mil pacientes são atendidos aqui todos os anos. São problemas neurológicos, psiquiátricos, tratamentos contra o câncer e de reabilitação. Aqui, a música não é só uma diversão. Ela ajuda cada criança a se conhecer melhor e a estimula a contribuir com o sucesso do tratamento. No hospital, ele está submerso num mundo de exames. E quando ele vai para o lado subjetivo e ele adentra e descobre seus próprios potenciais, aqui na musicoterapia a gente vê muito isso acontecer, fortalece, parece que dá o empoderamento ao paciente até para lidar com a situação difícil que ele está passando. Rian tem 8 anos e faz quimioterapia aqui no Hospital da Criança para tratar uma leucemia que descobriu em agosto do ano passado. De todos os remédios que ele precisa tomar aqui, a música é o único que ele recebe sem fazer careta. Com o teu canto, toco um instrumento e esqueço de tudo. Me sinto bem feliz. A musicoterapia é apenas um dos tratamentos ditos alternativos que estão sendo ofertados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela foi incluída em janeiro, junto com procedimentos como a meditação. Outras práticas foram adicionadas à lista, como a homeopatia e a acupuntura. A ideia do governo é melhorar o tratamento das pessoas e até prevenir algumas doenças. As práticas integrativas têm como finalidade muito prevenção, promoção e prevenção de saúde, o que é fundamental porque elimina outros gastos de internação, de agravamento de casos e serve também como terapia de recuperação, de reabilitação. Ah, e quem pensa que o tratamento com a música ajuda só os pacientes está muito enganado. Eu passo 10 horas dentro do hospital e eu saio melhor do que eu entrei. Não é um trabalho que me cansa, é um trabalho que me dá energia. Trabalhar com a música dentro do hospital não é só uma... eu não estou doando álbuns apenas. A música é um elemento intermediador entre eu e o paciente e o crescimento é de ambos os lados. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.